E aí gente, nós estamos aqui, agora de noite a gente vai fazer um vídeo diferente Mostrando como fritar a banana Primeiro ato, nós vamos fatiar a banana E tem dois jeitos de fatiar a banana Eu faço desse jeito E tem um outro jeito ali que eu vou já já mostrar aqui a vocês Bem madura a banana, ó Cuidado com esses dedos aqui na frente Porque a faca ela não enxerga, né? Tem gente que corta nesse estilo aqui, ó Assim Com a faca pra dentro, mas é meio perigoso Que a gente não controla O mais certo é assim, ó A faca pra fora É do mesmo jeito que eu mostrei, molando A ferramenta pra ela cortar pra fora Não pra dentro da pessoa Aqui pra fora a gente tem mais controle, né? É O controle é bem mais Só que o outro jeito de cortar é bem melhor É bem mais fácil do outro jeito Eu vou mostrar já já aqui agora a vocês Vou mostrar já já aqui agora a vocês Ó Você chega a fazer isso aqui, ó Fica com mais consistência pra você cortar Ó Você segura a banana com mais firmeza Ó Vai cortando a banana inteira mesmo Ó Assim a casca, ou seja, lava Que é de obrigação nós lavarmos Até pra sustentar a banana na mão Pra fazer esse movimento aqui, ó Fica mais fácil Ó É bem mais fácil Ó Aí, ó Pra fatiar ela Ó É uma Um truque Bastante Significativo pra gente Ó Ó Ó os dedos na frente Aqui agora É só fazer isso aqui, ó Ó Você pegar, tirar a casquinha de um lado Tirar do outro Ó A banana tá fatiada Com muito mais facilidade Agora não pode esquecer de tirar, né A fatiazinha da Da casca E deixar Ó É isso Muito prático E fácil, gente Ó A gente segura a banana com mais facilidade Quando Descasca Ou fatia Com a casca Ó É outra coisa É isso aí, ó O kit já tá já Fritando Ó Já tá já Um lado já Bem douradinha Já Tá quase Na hora de Tirar É Dourar o outro lado Já tá Tá boa Ó Que maravilha Daqui a pouco Tá Tá frita Tá tudo Tudo frito aqui Aí terminemos de Fritar a banana Aqui, ó Tá Beleza Isso aqui a gente tanto come Assim, ó Frita É uma merenda Deliciosa A gente bota um pouquinho de açúcar Tem gente que bota canela Quem gosta de canela E Também a gente come com Bolacha Ó O recheiozinho da Banana frita Ó Tem gente que bota aqui um queijozinho Bota goiaba A gente botou Banana Frita Pode comer ela também no pão Ó Abrir o pão e colocar A banana Em vez de botar essas margarinas Ruim, braba Que tem aí, ó Bote uma bananazinha frita É salvável É da gente mesmo Da nossa proteção Mesmo É isso aí, ó A menina tá aqui também querendo Não é, Nina? Só quem é da roça Tu é isso que é isso aqui, ó Coisa natural mesmo Não faz mal em nada Natural É natural Hum Me ajude Deixa o seu like Tá se inscrevendo Compartilhando Nos ajudando Jesus abençoe a todos Jesus abençoe a todos Tchau